Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Marco Túlio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui né, primeiro vídeo, eu já tinha um canal ano, mas era muito ruim. Agora eu consegui um telefone ó, consegui juntar um dinheiro. Hoje estamos aqui jogando frame fear. Joguei uma clássica né, ranqueada eu tô em diamante. Então vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. É, eu quero que vocês dê sugestões, tô muito ruim de sugestões, não tem nada pra fazer, entendeu? Aí vocês me ajudam. É, se eu tava conversando com a menina. A gente tá dentro do avião, falei assim, ah, cai lá em bimazaco sozinho. Sim, não tinha nada pra fazer mesmo, eu tava viajando, tava lá na praia. Meu pai tinha saído e me deixou lá no quarto. Aí o caminho interno é meio bosta, agora vocês vão olhar o ping, tá lá nas alturas, o caminho interno é da Oi. Internet ruim é essa Oi, né? Querida aos pais, que internet ruim. É, quando vocês vai vendo aí, eu vou lutear aí, deixa uma musiquinha de fundo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E o cara tá correndo. Você não vai correr não, peste. Oh, peste. Clock tower, eu não vou. Pronto, deitou, deitou, deitou. Tem mais um lá em cima. Tem mais um. Eu vou ruxar. Deitou, deitou o outro. Que isso, papai? 10 quilos na conta já? Ah não, que isso. Acho que com isso já bati meu recorde de kill. Que isso, meu. Falei assim, você tá com uma granada pra no exame? Eu acho que ele já tinha morrido. Vi um lá longe, olha lá lá lá. Buguei, miro. Matou. Tem. Tinha gente tretando aqui pra cima. Falei assim, ah, vamos papar um bocadinho de kill, né? Tamo podendo papar kill. Tem um lá no meio atirando, ó. Tem. Ih, já morreu. Que ela é... É boot na linha. Tem um aqui, ó. Ó, ó, ó. A facilidade, ó. Pronto, morreu, morreu. Muito fácil, muito fácil. Obrigado. Tinha uma tirana lá, ó. Dá aquela agachadinha. Tava muito mirando. Subiu aquele capa maroto. Meu parceiro. Que isso? Tá frenético. Que capa foi aquele? Corre lá um kit aqui no meio do nada. É pra zoar mesmo. É isso, né? Pega aqui, calma uns... Depois, eu acho. Não sei. Deixa eu ver, né? Vou andar uma volta aqui pra ver se tem mais negro. Finalizar aquele ali, né? Vamos finalizar já. Vou lá lutear o falecido. Falecido. Faleceu. Tinha bala de lanço. Peguei bala de lanço. Tô. Pronto. Vem dizer, é buiá, já. Buiá. É buiá. Buiá. Quando tinha kit, não tinha, né? Agora parece um milhão de kits. Kit, kit. Aí lá é outro kit, né? Já que tem muito kit, kit. Ele é o kit. Agora vamos, né? Caçar o povo. Vou lá pegar aqui carmoso pra pegar o povo, né? Não ia achar. Ai, ai, ai. Cansa. Sim, foi uma das minhas partidas que eu joguei. Tava jogando frenético. Pei, tei, 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 pei, pei. Dulce, e eu tava louco da cabeça. Quando nós não achamos o povo, deixa a musiquinha aí também de novo. Tava jogando. 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 Subiu morto, tem gente tratando ali Já viu um ali, vou atropelar, não Vou ruxar Pegar, foi meu amigo Não atropelou, falei pra não atropelar Deixa aqui o pra mim Tem mais um ali Só atirando Tem, tem, tem Tem mais um lá É, tem, 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 tá atirando o carro Que panelada é essa Do céu Sai panela, vira na cabeça Ai Ai, ai Ai, pai, para Estou impactada Tava atirando o carro ali, né, meu irmão Tava, tava, morreu já Já morreu 19 quilos na conta, né Tinha um ali, atirando Deixa comigo Deu uma no bicho Não, era internet lagada Tinha um lá na frente Peguei a pamp Tem, 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 tem Mais bala de lança Se esboot pega a bala de lança Mas não pega o lance Vai entender Peguei a lança Pra zoar mesmo Vou viajar na certa Tá com aquela bala ali, né Zoando mesmo Fui pegar o carro Vi nego lá embaixo Lá na cerca, lá embaixo Olha lá, quitou lá Não sabia que tinha quitado não, ó Fui tentar acertar uma bala de lança Lá embaixo Acertei até muito longe Tava lá na cerca Fui olhando, hein Pra ver se tava lá Só tinha ele O LUT O LUT Desci lá, né Pra fazer emoções finais Meu amigo dando voltinha lá De De conchavete Pronto É, não tinha Mas é, agora é só procurar o povo É lá, aquele kit No meio do nada Pra zoar mesmo Tô sem gelo Se vir, nós já matam Bora subir lá pra cima Pra ver se tem gente Atirando ali Pra ver se vem, né Pra ver se chega perto Alguém Ninguém É, filho Difícil Procurando nego Não aparece ninguém Pegar meu carro Dá umas voltinhas por aí também Pra ver se vem gente Tuts, 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 tuts Eu quero ver Eu quero ver O ziquinho do carro, né Tuts, 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 tuts Eu quero ver Falei assim Vai lá, né Vou procurar aqui no meio dessas árvores Tinha mais dois negos vivos Noventa e nove de leg Esse aí Meu amigo matou Trope lá Tinha um ali correndo Deixei o carro Vi Pois é, carinha aí Meu filho É lança Pim, buia Que buia Doido 22 quilos Meu irmão Tá tirando Tá me tirando Tirando Aqui é print É isso galera Valeu pelo vídeo Não se esqueça De deixar o like Valeu Falou É nóis Tchau Obrigada